O que é a minha apresentação? 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 O que é a 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 apresentação? Portanto, vocês estão a comprar a garantia do produto através do serviço de manutenção e suporte. É importante terem consciência disso. Não se admirem que o custo de manutenção e suporte seja mais elevado no open source do que em um produto comercial. Tipicamente, este é o caso. Mas há aqui um valor importante. A capacidade de vocês escolherem um fornecedor de serviços que se calhar não conseguem fazê-lo com o software proprietário. Depende do que é que estamos a falar. Se for um software, por exemplo, Microsoft, haverá vários distribuidores dessa marca. Mas se estivermos a falar do produto da THC, esses produtos de faturação, não sei o que é, vocês estão limitados ao fornecedor oficial desse produto. No open source, não. Vocês têm tipicamente vários fornecedores no mercado que podem consultar para implementar o fornecedor. E a qualquer momento podem trocar o fornecedor, que é um valor importante. Isto já foi referido à questão da transparência, da liberdade de inspecionar o código e os formatos e os fluxos em termos do produto. É interessante, muito importante até em alguns contextos, que não vou referir mais à frente. E também a capacidade que temos de adaptar o produto às nossas necessidades especiais. Já está. O open source podemos alterar o código e fazer um produto ligeiramente diferente de qualquer original. As vantagens para as empresas fornecedoras. Mas eu vou focar isto várias vezes ao longo da minha apresentação, porque é importante que perceberem que o open source, como aliás já foi referido, não é só chegar ali, agarrar e começar a usar. Há que retribuir. E as empresas fornecedoras usam o open source, sobretudo porque é um meio rápido para entrar numa nova área de negócio. Nós não temos que desenvolver um produto de raiz para entrar numa área de negócio que não estávamos. Isso é importante como uma empresa de fertilidade, no time to market mais rápido. No entanto, implica que a empresa conheça a área de negócio, não podemos nos aventurar numa área, num terreno desconhecido, sem primeiro estudar aquilo. Formar-nos colaboradores, desde a parte comercial até à parte técnica. E também contribuir para o desenvolvimento do produto. Se não fizermos isso, o produto provavelmente vai definhar a médio prazo. E isso não é bom para ninguém. E claro, ter a capacidade de nos apresentarmos no mercado de uma forma diferente do resto da concorrência. Quer seja pelo preço, quer seja pela probabilidade de serviço, quer seja por software as a service de uma maneira mais expedita, o que quer que seja. Nós temos que nos diferenciar, porque senão somos mais um e isso não interessa. Mas também há desvantagens. Há desvantagens para o consumidor em usar o open source. Uma delas é que é software sem garantia. Portanto, se aquilo der problemas, vocês não têm a quem recorrer. Poderão recorrer à empresa que vos prestou o serviço. Mas se fizerem isso dentro de casa, não têm mesmo a quem recorrer. Isso é importante que tenham consciência. Eu diria que o ponto 2, de ser menos amigável para o utilizador, é cada vez menos um problema. Diria eu, era sequer um problema há 15 anos atrás. Hoje em dia é menos um problema, mas continuado é problema. Nós vimos que foi preciso 6 pessoas para parar a apresentação, não é caro. E isso, quer dizer, vira uma facilidade com que eu liguei o meu, que durou 30 segundos. E, portanto, a questão da usabilidade do software também é um ponto que tem que se ter em atenção. O ponto de que o open source não é realmente grátis, eu acho que já toda a gente percebeu. Existe uma frase no meio que se diz muito, que é, é grátis como um gatinho, não é grátis como cerveja. Se me oferecerem uma cerveja, eu bebo e está, é grátis. Mas se me oferecerem um gatinho, eu tenho que o manter. Portanto, não é realmente grátis. Às vezes existe essa ideia do software do livro, o software open source, que é grátis, mas não é realmente grátis. E há sempre o risco de abandono por parte da comunidade, que também é um risco que existe quando se compra software proprietário. A diferença aqui é que nós conseguimos identificar no culpado e até conseguimos inspecionar, de certa maneira, as suas contas e o seu nível de maturidade, para saber se esse risco é evidente ou não. No open source, por vezes, esse risco é mais difuso, não se consegue propriamente medir. Portanto, é importante que exista financiamento sustentável nessa comunidade desse produto open source. Eu vou só dar dois exemplos disto, porque isto é um ponto importante. A Red Hat foi comprada há uma semana, ou duas semanas atrás, por 32 mil milhões de dólares. Isto é, tipo, praticamente metade do que a Troika entregou a Portugal. O terço, vá. É muito dinheiro. A Red Hat tem um modelo de negócios, ou tem um modelo de negócios, muito assente na manutenção e suporte do produto deles, que é o sistema operativo Linux. É considerada a empresa do ramo do open source mais bem-sucedida de sempre. Ok? Incomparavelmente com outras. Não há comparação. No entanto, se olharmos para o seu valor do mercado, em comparação com empresas de software proprietário, como a Microsoft, ou a Oracle, veem que o valor deles do mercado é muito, muito reduzido. Apesar de haver milhões de instalações de Linux e da Red Hat em todo o mundo. Milhões e milhões. Portanto, qual é o meu ponto aqui? O open source, e quem presta serviço em open source, é um trabalho que está muito assente em mão de obra. Porque cada dólar que vocês, ou cada euro que vocês pagam, é um euro que alguém fez trabalho. Ok? Isso significa que, se as margens de lucro forem muito baixas dessas empresas, há pouca margem de manobra para reinvestir no desenvolvimento de software. E isso não é bom para ninguém. Nós podemos que a software continue a evoluir, não só por questões de funcionalidades, mas também por questões de estabilidade, correção de problemas, segurança, que é cada vez mais importante. Portanto, é necessário haver sempre reinvestimento no open source. Eu vou só dar mais um exemplo. O Artefactual, que provavelmente muitos que vocês conhecem, é a empresa canadiana que está por trás do Atom e do Arquivematic. São duas soluções open source na área dos arquivos e que têm um sucesso tremendo. Isto tem milhares de instalações em todo o mundo. Um software altamente adotado por tudo que é arquivo, especialmente arquivos de pequena dimensão e sem grande, digamos, capacidade financeira. Isto provavelmente foi impulsionado pelo facto do Atom inicialmente ter sido patrocinado pelo ICA. Hoje em dia já não é. Mas é importante percebermos que a empresa que está por trás do desenvolvimento oficial do Atom e do Arquivematic só tem 20 colaboradores. É uma empresa muito pequenina. Mesmo muito pequenina. Isto significa que eles só são responsáveis por uma muito pequena porcentagem de implementações do Atom a nível mundial. Há muitas organizações que instalam o Atom sozinhos. Porque aquilo é demasiado fácil de instalar. E isso está certo. Está tudo bem. Agora, percebam que uma empresa de 20 funcionários não tem a capacidade de investir no desenvolvimento de um produto, tanto como o outro que tem um volume de faturação muito mais elevado. Só para vos dar um exemplo. O SQL Server, que é um subproduto da Microsoft, não é uma coisa que esteja, digamos, dedicada a utilizadores finais, a uma dependência de um produto de software, digamos assim, tem só na classe 2 mil desenvolvedores, 2 mil programadores. Só na classe. E é uma dependência, nem sequer é o office. Estamos a falar de uma coisa que fica atrás da cortina. Portanto, o que é que nós devemos considerar no momento de selecionar um sistema open source? Sem dúvida que a qualidade do produto é essencial. Vocês têm que experimentar o produto e ver se aquilo cumpre com os vossos requisitos. Funcionalidades, usabilidade, facilidade de configuração, etc. Ter atenção à maturidade do produto. Não instala em questões beta, não em produção. Usem soluções que já estão no mercado há algum tempo, 5, 10 anos, pelo menos. Vejam a atividade de desenvolvimento. Quanto e quanto tempo é que sai na nova versão? Se o produto estiver moribundo, eu não aconselharia investir nele. Não aconselharia implementá-lo, digamos, em produção. Consultem o mercado, vejam-se as referências. Estão em organizações parecidas com a vossa, que estão a usar o mesmo produto. Isso é importante. Consultem a documentação. Isso é clara, está completa. Isso é fácil doer a documentação e instalar o produto. Isso é essencial. E, isto para nós é importante, como empresa que presta serviços sobre software open source, ser fácil de experimentar o produto. Se nós temos que investir duas semanas para conseguir instalar o produto localmente, internamente, e perceber se aquilo serve ou não serve, nós não vamos investir esse tempo. Aquilo tem que demorar uma hora, instalar e o tal que quer, e depois perdermos mais um dia a configurar aquilo para o que a gente precisa, para estarmos preparados, ou levar isto para o mercado. Senão é difícil demais. Agora, se calhar, falaria, então, do Roda, que é, digamos, uma solução que foi desenvolvida aqui pela DGLab, em cooperação com a Universidade do Ninho. Portanto, eu vou só dar uma breve história do Roda. Acho que, se tiver aqui muita gente dos arquivos, imagino que esteja, toda a gente eu vou falar nisto. Mas vou contar a história desde o início até aos dias dois, porque é importante perceber algumas coisas que aconteceram. Portanto, quem quiser desenvolver software open source, a ideia aqui é, vocês vão atravessar um deserto complicado, e eu não quero que vocês caiam nos mesmos buracos que nós temos. Isto é importante perceber. O projeto começou em 2006, foi uma parceria entre o Arquivo Nacional e a Universidade do Ninho. Na altura, já não sei se era o lugar que... Mas eu já atravessei três nomes diferentes. E a ANTT. Exatamente, a ANTT. A Tereira e a ANTT. Era uma equipa multidisciplinar, eram vários arquivistas daqui da Toto do Tongo, eram dois programadores, um ou dois especialistas em prestação digital. O projeto comeu três anos, e entrou em produção em 2009. Os objetivos do projeto eram reunir tecnologia, reunir recursos humanos, e também criar algum suporte político e legal, que eram necessários para alavancar esta questão toda da preservação digital, que há 12, 13 anos atrás não era um assunto que estivesse na voz do povo. Fazia parte do projeto também desenvolver um repositório open source para fazer preservação digital, ao qual se chamou ROD. Portanto, ROD era o nome do projeto em si e também do produto derivado desse projeto. Fazia parte dos objetivos do projeto de seguir normas e tecnologias que fossem preeminentes na altura. Estamos a falar da norma OIS, que toda a gente conhece, o PREMIS, EAB. Tudo que tivesse a ver com metadados standard para a preservação digital era suposto que nós implementarmos uma solução. E o objetivo final mesmo era criar um serviço central de preservação digital que estivesse disponível para a administração pública nacional e que toda a gente da administração pública que quisesse usar esse serviço poderia depositá-lo aos seus objetos, que a DGLAB e a NTT asseguraria a preservação desses objetos futuros. Mas o projeto fez muito mais do que isto. Criou-se uma política de preservação, que até hoje é das mais completas que tenho visto por aí, ok? Ainda hoje, 12 anos depois, ainda eram as melhores. Um plano de preservação, procedimentos de gestão documentados, de como é que a coisa funcionava. Um plano de disseminação. Portanto, ROD foi falado, por falar, durante 4 anos a seguir, todo o que era evento do NTT, e onde nós participávamos também, em Portugal e no estrangeiro, foi criado um plano de sucessão. Foram realizadas auditorias internas ao sistema, com base num standard chamado TRAG, que tenta identificar riscos de preservação ao nível do sistema e do ambiente à sua volta. Mas ao longo deste projeto, nós decidimos fazer o Single Consource, muito por causa das razões que o Francisco já referiu, mas sobretudo para eliminar a dependência de licenciamento. Tratava-se de um software que era suposto durar 50 anos, ok? E nós não queríamos estar a renovar licenças todos os anos durante 50 anos. Nós queríamos que isto fosse isento do licenciamento. Era importante, é um valor importante na preservação de termos de transparência, em termos de processos e de formatos para aceder aos objetos digitais. E também queríamos criar, no fundo, independência do fornecedor, não só ao nível do software, mas em toda a stack tecnológica, desde o hardware até, digamos, até a parte de interface do software. Este slide pode ser um bocadinho polémico, mas já passou muitos anos e acho que a gente já pode falar abertamente sobre isto. O projeto não foi um sucesso a 100%. A infraestrutura foi criada e estava preparada para aguentar há 2 a 4 anos. O que é razoável, pois dava para expandir. O software open source foi criado, o repositório roda, está no GitHub, portanto está disponível. Existe um URL que vocês podem usar para descarregar o produto. Talvez a coisa mais importante que resultou deste projeto foi a capacitação de recursos humanos. No final deste projeto, a equipa que esteve envolvida, especialmente a equipa aqui da DGLAV, acho que ainda hoje é provavelmente um dos maiores especialistas em preservação digital do país. Isso é importante. No entanto, eu diria que naquela altura o suporte político-legal não foi criado. Isso mudou tudo agora, eu acho que recentemente vai sair. Pedro, já saiu a legislação, não é não? Mas está breve, brevemente irá sair nova legislação, que dá um apoio muito forte à preservação digital. Mas naquela altura isso não foi conseguido. E aquela ideia do Serviço Central de Preservação Digital, na verdade, não alavancou. Provavelmente por várias ordens de razão. Eu diria que uma delas, se calhar, era por serviço, estava à frente do seu tempo. As pessoas não estavam preparadas. A administração pública não estava preparada para aquilo. Não houve incentivos financeiros, não houve incentivos legais, não houve uma série de incentivos que se calhar não tinham sido criados no momento. Mas simplesmente o produto estava à frente do seu tempo. No entanto, eu diria que nem tudo foi mal, porque aprendeu-se imenso. A tal capacitação dos recursos humanos foi essencial. E plantaram-se um conjunto de sementes que vieram germinar agora, e eu vou falar sobre isso mais a seguir. Revolvindo até 2017, eu gostava de falar só de dois projetos que foram essenciais. O projeto AIAR, que foi um projeto financiado pela Comissão Europeia, e o projeto Roda Mais, que foi financiado aqui pela DGLAB, que foi junto com o CRAM, e que confluíram, ou que ajudaram a financiar, uma coisa que a gente chama o Roda 2. O Roda 2 é um conjunto de aplicações, na verdade, sendo que o Roda em si, como repositório digital, é a principal delas todas, mas existe um conjunto de aplicações satélite, que vão desde o Database Preservation Toolkit ao Roda IN. E eu muito rapidamente vou explicar o que é cada uma delas. O Roda é o repositório, é a peça de software que é responsável por ingerir objetos digitais, preservá-los e dar acesso aos consumidores. O Roda IN é uma ferramenta que é para ser usada pelos produtores de informação para organizar e empacotar a informação que é para depositar no repositório. O Database Preservation Toolkit é só uma ferramenta que nos ajuda a exportar, a extrair os registros que estão em base de dados relacionais, assim, sob a forma de um tijolo enorme, e arquivar aquilo também no repositório. A ideia é retirar a informação de base de dados e separar a informação da tecnologia, de maneiras que a gente possa substituir o sistema de gestão de base de dados e manter os dados. Portanto, nós retiramos os dados do sistema, substituímos o sistema, metemos os dados novamente lá dentro e conseguimos, no fundo, migrar os dados de um sistema para outro. Mas a ideia disto não é fazer isto agora, é fazer isto daqui a 20 anos. Extraímos os dados, guardámos, daqui a 20 anos voltámos a reutilizá-los. Não é um sistema perfeito, mas é um sistema extremamente eficiente de preservar registros que estão fechados dentro de uma base de dados. O Database Visualization Toolkit é só uma ferramenta de visualização para essas bases de dados que são arquivadas. O EARC foi um projeto europeu que visou, neste ano o curso, criar formatos estándar para os pacotes de informação que são trocados entre o produtor e o arquivo, a informação que é guardada dentro do arquivo e a informação que é passada do arquivo para o consumidor final. Se quiserem pensar em um exercício prático, imaginem que o produtor é o vosso sistema de gestão documental e o vosso arquivo, o AIS, é o vosso arquivo definitivo e isto é o formato que permite tramitar a informação eletrónica de forma automática entre o sistema de gestão documental e o arquivo. Do EARC surgiram dois estándares, ou melhor, desculpem, três estándares que foram o CIPO, AIP e o DIP e o CIRD2, que é o formato de arquivo de bases de dados e esses estándares influenciaram estas aplicações que estão debaixo de cada um deles. O CIRD já é um estándar na Suíça, o CIPO, AIP e o DIP. Esperamos que sejam estándares europeus no espaço de 1 a 2 anos. É para isso que estamos a trabalhar. Eu como só tenho 5 minutos. Eu se calhar passava por isto muito raro. As ferramentas que eu apresentei encaixam-se nestes 3 cenários diferentes. O RODE-IN é para ajudar os produtores que guardam a sua informação em sistemas de fecheiros, apesar de tudo isto ainda acontece. O Dataverse Preservation Toolkit aplica-se a ambientes em que nós temos registros em base de dados e, tipicamente, quando temos um sistema de gestão documental, nós ainda não estamos no nível de maturidade suficiente para dizer que isto é automático, tem que se fazer um certo desenvolvimento à medida. O resultado disto é produzir os tais pacotes de CIPO e depois esses pacotes podem entrar no repositório. Neste projeto, no RODA 2, o que é que nós fizemos de diferente do RODA 1 para assegurar que o sucesso, digamos, dessa segunda interação do projeto era mais elevado. Primeiro, nós conseguimos, tentámos, alavancar um conjunto de financiamento que era essencial para desenvolver a ferramenta, com todas as funcionalidades que nós queremos que ela tivesse. A DGLAB foi essencial nesse processo, mas também a Comissão Europeia que financiou, a parte do suporte àqueles standards de pacotes de informação. Todo o processo de desenvolvimento foi transparente e aberto, muito por causa do GitHub, que era uma ferramenta que existe agora, mas que não existia há dois anos atrás. Portanto, tudo que tem a ver com o código de fontes está aberto nesta plataforma GitHub. O roadmap está lá definido. Todas as tomadas de decisão que foram feitas durante os projetos estão lá. Nós conseguimos perceber quais foram as debilidades encontradas e o processo de decisão que foi tomado para rematar essas debilidades. Portanto, todo o desenvolvimento foi feito de forma transparente. Assumimos desde o início que a língua inglesa devia ser essencial em toda a documentação que nós estávamos a produzir. Isto dá um alcance muito mais elevado ao produto em si. Investimos fortemente em documentação. Como é que se instala, como é que se utiliza, como é que se pode experimentar. Temos vídeos, etc. Isto é essencial para criar a tal comunidade que se falou. E depois promovemos isto o mais que conseguimos. Um exemplo de promoção é este que eu estou aqui a fazer. Obviamente, mas a DGLab também o faz. Aliás, o Francisco já referiu isso. E estou do lado, que vamos falarmos nisto. Também criamos canais de apoio gratuito. Portanto, não se consegue criar uma comunidade do Ponto de Salve sem haver feedback para as pessoas que querem implementar e para as pessoas que querem desenvolver. Criou-se uma equipa de coordenação técnica que é responsável por assegurar o roadmap e aceitar e validar as contribuições de terceiros. Mas também tentámos criar, no fundo, um modelo de sustentabilidade financeira para o produto. Isso é essencial. Isso é feito à custa de serviços profissionais em cima do produto. Há outros fatores, como por exemplo a consciencialização dos profissionais hoje em dia é muito maior do que o que era há 12 anos atrás. Nós há 12 anos atrás tínhamos que estar a evangelizar o conceito de preservação digital. Hoje em dia, a própria necessidade das pessoas faz com que haja, digamos, procura. Há empresas a oferecer produtos e serviços. E só para terminar, alguns números interessantes, que não são espectaculares, mas esta nova versão também só tem 2 anos. A versão de demonstração do produto já tem 7200 downloads. Isto não é, é downloads do demonstrador. Já teve contribuições de 11 programadores, ao contrário de 2, que era o que roda-no-teve. Não é um número espetacular, não são 150 mil, mas é 500% mais do que o que teve o roda-no-teve, que já não é mal. Temos no GitHub 1.256 tarefas, ou seja, aquelas processos de tomada de decisão que eu referi. Temos 1.200, que é um número avassalador. Em 2 anos fizemos 17 atualizações ao produto, com contribuições nossas, da equipe, mas também de outras pessoas. E a nossa implementação, que tem mais, digamos, mais carga, tem para cima de 10 milhões de fecheiros e está-se a comportar. Portanto, o produto está, digamos, à prova de bala. Isto são apenas algumas instituições que usam o roda ou algum dos seus produtos satélite. Provavelmente há muitas outras a usar. Estas são aquelas que nós conhecemos. Nem todas elas são implementações nossas. Algumas são, digamos, implementadas pelas próprias organizações, mas são aquelas que nós temos conhecimento. Se calhar algo que nós temos que melhorar é saber exatamente quem é que está a usar. Ter um canal de retorno para sabermos quem é que está a usar, porque isso por si só, acho que promove o produto. E só para terminar, o projeto AIR que já terminou, mas foi continuado. Portanto, a Comissão Europeia achou que o projeto foi um sucesso muito grande, e então incorporou o projeto, fazendo parte dos serviços que a Comissão Europeia presta. Chamou-lhe agora eArchiving, é um building block, uma coisa que se chama CEF, Connecting Europe. Portanto, é uma espécie de serviço da Comissão Europeia, em que a Comissão Europeia é também parceira de desenvolvimento no projeto. Isto está ali ao lado das assinaturas digitais e dos cartões do cidadão, portanto, é um projeto que tem alguma importância, algum destaque na própria Comissão Europeia. O objetivo do projeto é, essencialmente, promover e melhorar as especificações. Se quiserem saber mais sobre isso, está ali no meu nome. Mas se quiserem, falem comigo para todos os cartões. Só para terminar. E esta é a minha última slide, por favor. É a minha última. Já tem ninguém. Vamos ali. O papel é esse comigo. Só vemos para terminar. Se pretenderem desenvolver um software, ou adotarem um software open source já desenvolvido, não o façam por ser mais barato. O custo total, provavelmente, vai ser mais barato, por causa das dependências em termos de sistema operativo, mas vocês podem comprar software comercial que funciona sobre o NUT, por exemplo. Mas o argumento certo, eu acho que não é o dinheiro. Acho que vocês deviam fazê-lo por causa das outras vantagens que o software open source vos oferece, e não por causa do dinheiro. Se forem desenvolver open source, prevejam no vosso orçamento alguma verba para documentação, disseminação e suporte gratuito. Pelo menos durante 3 anos. Ninguém se lembra disso, mas isto é importante. Portanto, nunca vão criar a comunidade. E sem comunidade, o vosso produto não vai sobreviver. E isto não interessa. Não interessa a ninguém. Escolha um esquema de licenciamento que seja favorável à utilização, mas também à criação de uma economia à volta do produto. Há para as pessoas uma licença favorável para as empresas, por exemplo. A GNU não é tanto, porque é viral. E lá está. O modelo de sustentabilidade é a mensagem que eu vos quero deixar. O produto é um ponto só. Sem o modelo de sustentabilidade por trás, um produto que vai definhar e não vai ter oportunidade para ninguém. Se não houver empresas a usar o produto e a fazer dinheiro como ele, a criar uma economia em torno daquilo, vocês não vão ter emprego, não vão ter produto, e não vão ter solução a longo prazo. Para terminar, vamos lançar o Rode 3 até ao final do ano, uma novidade para quem tiver interesse nestas questões. Estamos nas fases finais de controle de qualidade. Esperamos no dia de Natal, o que estamos? Ok? Obrigado. E de novo.